Ah, eu sei que ela não é, eu sei que ela não é É, só pra levar em consideração, que às vezes, tipo, pega o gosto pra jogar com ela Pega o gosto, mas pega e fica com ela É É, eu sei, mas eu prefiro mostrar o continente aí mesmo, que o cara me achar no radar mesmo mesmo É assim Antes de me achar, foi uma circunstância que eu, né Claro, quando dá pra ir na segunda caixa pra pegar, tipo, o gosto das armas secundárias, daí eu também vou, né Uhum Marca aí, Nelson É tu, né, Marco É, eu marquei um já, né Marquei um já Marquei o último Então, Nelson Tá, então vamos pra aí aqui Marca aqui, ó Marca aqui ó Boa lá É É Puta que Vamos lá Conheço na palma da minha mão Eu vou cair aqui Eu vou cair aqui Conheço como a ponta do meu pênis, né Ó, tem gente aqui ó Tem gente que caiu onde eu marquei Tem gente que caiu onde eu marquei, hein Não vou cair mais Meu Deus do céu Que arma bosta que eu peguei Ah, naquele prédio verde lá tem gente, tá Aquele mais alto ali da região Tô pegando na A.O Acho que tem cara aqui Tem. Fiquei sem escudo. Agora não é mais uma equipe, agora é uma dupla. Eu matei um só. Eu matei um também. Ah é. Tá, então tem. Deve ser aquele que tá lá no prédiozinho verde. Que mosca. Que mosca. Vai uma fola. Fala Floripa. Pera, tá aqui ó. Aquele prédiozinho lá, ele caiu. Ó, tem cara ali e eu marquei também. Azul. Tá. Aí, aqui já lotearam. Ó, tamo fazendo, tamo fazendo coisa perto. Recon, tá ali ó. Onde? Lá no 105. Ah, tá, 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 tá. Pera aí, aqui já lotearam. Fio. Tem caixa de munição. Ó, tem caixa de blindagem. Ó, tem caixa de blindagem. Eu quero. Já pega e já usa aí. Deixa eu chegar, deixa eu chegar. Deixa eu chegar. Ah, pode usar. Tô do lado aí. Na garagem? Tá marcado aqui. Tchau. 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 Mano, eu tenho um diamante. Cadê, cadê? Preciso de ajuda ainda. Sobram um pra mim, falam assim, ó. Eu quero, agora, que tiver mais placas aí... Tem aqui ó, tem aqui ó. Tem três do cara aqui ó. Tá bom, vamos lá fazer a missão, carai Estão em cima, né? Nesse prédio aí, não é? Ah, aqui em cima Oh, dá pra comprar caixa agora já? Carrinho Dá pra comprar caixa Ai, faltou cemzão Carrinho Passou, passou Parou, parou Ah, mas tem, tá Oh, tem 3, tem 3, tem 3 Vai, rebola Marcos, por favor Tamo junto, vamos lá O cara tá no meio, tá no meio, foi pra tua esquerda No meio, tá no meio, tá indo em cima Voltou, voltou, voltou lá onde tu tava Voltou pra tua base Agora ele tá na tua esquerda Voltou pra mim a base É, aqui ó, na tua base na esquerda Agora ele foi pra direita Tá na direita na tua base Vejo, 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 vejo Perdeu Assim é bom, né? Sem violência Cara, o Marco, o Marco falou assim Ó, o cara voltou, voltou Só que ele voltou pro lugar que ele nunca tinha ido Então como é que ele voltou? Verdade Se você tem loja aqui, Marco, pode comprar A loja, a volta dos que não foram Ô, 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 viz, vem mais pra cá, cara Que os caras tão por aí Porra, eu tava com dinheiro Eu tava com 7 mil, velho Onde é que tá, Marco? Onde é que tá? Loja pra frente, pro lado da face Ali onde o vídeo tá, onde o vídeo tá? E aí onde o cara tava, né? Não, eles tavam embaixo da gente Vou cair nesse prédio aqui Tem outro aqui, ó, tem outro aqui do lado Não, já vou nessa, eu tô aqui pro lado Tá Limparam todo o prédio Aqui onde eu tô no falezinho tem a do Rambo Tem escudo Tem bala Tem um 7 Soldado inimigo Chegando o jeito aí, mosca Eu vi, eu vi, cão Cai aqui, tem pau Isso, cai aqui que tem tudo que tu precisa, cara Aqui em cima, no segundo andar, vim, tá uma pau Daí vou te deixar mais dois escudos aqui, tá? Tem um aí embaixo Aqui, ó, aqui tem um Sobe lá em cima Tem arma, tem bala aqui também, ó Ou granada, sei lá Ó, os três tão lá, ó Nessa salinha aqui, ó Tem arma e bala Isso, deu, fechou Agora, agora, não tem que sair, o gás, o gás Bora, bora, bora Marquei os três, ó Tá Tô aqui em cima desse bom Vamos pela esquerda ou marco? Vamos pela direita, pela direita aqui, ó Pela direita, é o vice, né, na direita Cuidado aí com a safe, hein Tá vindo bem rápido Tem cara aqui perto de mim Tá vendo ele no mapa, marcado aqui Tem cara aqui, ó Moving We've got a loadout drop inbound Meu Deus, cara, passaram aqui Ai, ai Entra aqui, entra aqui, moshka Gas is closing, get to the new safe zone Tem cara comigo, fodeu Vamos lá, vamos lá, ajudar o Nelson Ele tá onde, Nelson? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Derrubei um Boa Matei, matei Era só um? É, robótus, só um sim, caiu direto Boa, boa, boa Quero escudo, Nelson O que eu vi? Vem cá, vem cá, vem, segue o corredor Eu preciso de mais, alguém tem mais não, hein Eu tenho, pega aqui, ó Eu tenho, eu tenho Eu já dei pro Marco, o Marco pega Eu só tô com o Marco Tinha cara por aqui, hein Pô, eu tô com o radazinho, cara Ah, não tava, não, tá muito Tem cara aqui, ó Moving Tô com o negócio aqui, mas é Ah, isso aqui é ataca aérea, né Os vão Um ataque de dispersão, sei lá Alguma coisa de bomba Jalinho, paro aqui Galera, a gente vai ter que ir pra safe Bora É a verdade Meu Deus, longe Você tem o gas que se movendo Mas essa é mais devagar Eu só fecho em 4 minutos e o espaço é menor Vamos na caixa, vamos na caixa Espera aí, espera aí que você for para o outro lado Espera aí Dá tempo Dá tempo, dá tempo Ah, não vai dar, não vai dar, não vai dar A gente devia ter ido antes, viajando É, eu nem vi Alho Um ratão, um ratão, velho Não deixaram nada pra trás Vou passar dentro do hospital Pra ver se eu acho alguma parada Peguei a caixa de munição O MG tá jogando no grupo que tá na nossa frente No outro quadro Caixa de munição, hein Ah, eu não vou entrar aqui nesse prédio Senão eu vou morrer, cara Não vou conseguir sair disso aí Labirinto subido E aí Vamos lá. Vamos lá. No piso. Eita peguei uma arma errada. Climbra o set Vou pegar esse Recon? Objetivo de update! Secure essa posição! Olha, tem gente cruzando, tem gente cruzando! Tinha aqui na minha direita aqui, olha! Cadê o cara? Está aqui, está aqui, está aqui! Derrubei a equipe eliminada! Boa, boa, bora, sai! Só tinha um, só tinha um! Vamos dar uma monitorada aqui na travessia Não, mas daqui eu acho que não vai vir mais ninguém É? Será? Não, não precisa nada! Está de boa aqui! Opa, tiro! Tiro, mas acho que é lá pra... Poder essa... esse Recon? Aqui ó, aqui ó! Está no verde o tiro O Gas está indo indo! Você disse que está localizado! Vou poder o Recon? Marca ali, marca ali, marca ali! Aqui ó, aqui ó! Estão indo dessa maneira! Está indo! Tem cara aqui! Cuidado, vê se não tem mais aí! Derrubei, derrubei! Boa, boa, boa! Boa, boa! Isso aí! Equipe! Cuidado que eu acho que a gente vai tomar ele de cima! Ah, tem cara aqui em cima da gente! Aqui ó! Mas o cara está mais longe, cara! Está na outra ponta do prédio! O cara está... Meu Deus! O contrato está fechado! O Recon Intel está segura! Entrando no prédio, entrando no prédio gente! Vai subir não? Tem que abrir a porta! Tem mais um! Tem mais um! Tem mais um! Ah, me derrubou! Ele está aqui ó! Caralho! Tem mais um! Vem aqui! Boa! Ah, eu caí também! Vem mosca! Vem mosca! Vem mosca! Cai isso no teu fogo! Salve aí o primeiro! Salve aí o primeiro! Salve aí o primeiro que eu estou na merda! Vem! 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 Salve isso! Salve isso! Fecha a porta ali! Fecha a porta ali! Tudo de loot! Tem que tocar 8 placas! Pera aí! Quem quer placa? Todo mundo! Eu! Pera aí! Vai voltar para o macaco sem que a banana! Duas aqui! E duas aqui ó! Duas pra cada, tá bom?! Mais uma! Tá bom, tá bom! Está com reserva! Sim, sim! Eu estou com uma reserva! Tá! Fechou! Pega aqui o Vidz ó! Pega mais uma que reserva! Não, não! Não, não, estou com duas! Tá! Estou com três ainda! Pode pegar aqui! Porra! Ah! Não, não! Fiquei só com uma reserva! Aquele primeiro que entrou ali foi eu que matei tá? Minha super jogada de abaixar com o R3. É, eu sei, eu já tô ligado, não sei, eu já tô um tempão tentando fazer isso, mas eu tô me adaptando primeiro pensando né? Tô me adaptando com os botão de cima, depois eu vou fazer isso. Ameaça, ameaça, ameaça. Com bola não dá cara. Ah não. Alô, ai caralho, quase que tava. Ah bem mais difícil, daí tu tem que tirar a mão da mira né? A mão do tiro né? Da mira não, do tiro. É, do sentido horizontal, do sentido horizontal. Aí tá foda, ameaça. Vamos lá, vamos concentrar, vamos concentrar. Vamos subir, subir nesse prédio, não tem um elevador. Vamos, vamos, tem um elevador aqui ó. Quando chegar lá avisa. Vem, 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 vem. Como vem, eu já tenho um subindo. Cheguei. Vem, 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 vem. A escada aqui ó. Foi, 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 foi. Foi engraçado que abriu a porta assim. Quem que abriu a porta? É, era o cara. Sim. Estou indo. Ai caralho, perereca. Não é na gente, é? Não é na gente, não, não é na gente. Ah, mas tá tremendo tudo aqui pra ali. Não, pode ser em mim, pode ser em mim. Às vezes eles tão pensando, os caras tão em cima, entendeu? Não, mas não apareceu o aviso. Não, mas às vezes não aparece não. Fecha as portas, fecha as portas. Já tá chegando. Ó, esse é o penúltimo, hein? Só tem esse e mais um círculo só. Só que a gente vai ter que só, vai, a gente vai ter que ir atravessar isso aí tudo, né? Vai ter que pular, vai ter que pular. Ó, tem sniper lá no azul lá ó. Onde pra caralho? Tá, a gente vai pular aqui e a gente vai pra qual lado? Já vamos definir, vamos reto? Eu acho que é mais fácil a gente vir pra direita aqui ó. Sim, tem menos gente ali. É, eu acho que aqui na esquerda tem mais rolo. Tá. Então já vamos ou vamos parteirando? Já vamos indo, vamos indo, vamos indo. Vamos, vamos parar primeiro nesse prédio aqui, ver qual é a situação, pá. Eu acho que eu fui direto. Pô, dá pra comprar coisa aqui na loja. Dá pra comprar o drop, dá pra comprar o drop, Nelson. O drop? É a caixa de arma. Manda, 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 manda. Vou botar a menina aqui na frente, ó. Não precisa, não precisa, não precisa. Deu? Ele solta aqui? Eu solto, eu solto. Vai, vai aí mesmo, vai aí mesmo. Vou soltar aqui mais pra frente, pra frente. Dá tempo de correr. Pô, tô no meio da rua. Ah mano, é porque tem que dar tempo de correr? Sim. Vai pegar Ghost? Sim, agora tem que ser. Bora, para, para não, demora muito. Tem que aqui, aqui não é reto não. Tem que subir um pouco. Pela direita, né? É, pela direita. Vou por cima, vou por cima. Segura aí, gente, segura aí. Vamos juntos, vamos juntos. Agora sim, agora estamos Ghost com as armas. Não tem erro. O pior que pode acontecer é a gente morrer. Só boca para lá, rapaz. Claro que tem lojinha aí, lojinha aí belada. Comprar placa. Comprar placa. Só abrir só para assustar os caras. Dá dinheiro aí, dá dinheiro aí para comprar placa. Ai, caralho. Comprei, comprei. Comprei. Alguém atirou? Alguém atirou? Alguém atirou? Alguém está ali no gás ali. Não, 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 aqui não. A gente não. Alguém estava por aqui, hein. Eu tinha máscara de gás, nem sabia. No radar não tem, radar não tem. Olha que tinha gente por ali, hein. Mas no radar não. É, mas... Pode estar Ghost? Sim, Ghost, Ghost. Pode ser Ghost, pode ser Ghost. Sim, sim, sim. Tá ligado. Tô vi alta, o cara tá aqui daqui. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Aqui ó. Nossa. Ele tá bom da merda. Onde é que ele tá? Não consigo ver, não consigo ver. Tá atrasado, tá atrasado. Tem cara lá na esquerda também, lá ó. Tem cara lá na esquerda também, lá ó. O cara correu ou tá ali ainda? Atrasado. Tá lá, ó. Tem cara lá. Gente. Ah, deixa, deixa ele virando. Tem gente lá. Derrubei um. A gente tá sem poder aqui. Derrubei um. Tem um aqui embaixo, ó. Falacou, ó tá. Tem um aqui embaixo, ó. Embaixo do viaduto. A gente tá indo. atrás da árvore. Mataram ou tá correndo? Vamos subir aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. Ganhar o hanground aqui, ó. É isso que eu tô perguntando. Que os cara tava aí, é? Ah, se o cara tiver aqui, a gente mata. Hum. Ah, pensa. Ah, pensa. Ah, meu Deus. Pensa. Olha o cara. Ah, eu queria pegar o loot deles, ó. Que eu tô precisando. Será que tem cara aqui embaixo? Do viaduto? Deve ter corrido já. Aqui, aqui. Eles vão ter aqui na cabaninha. Ó o cara lá. 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 Tá ali, ó. É mendigo, é mendigo. Matei. Boa, Vic. É mendigo, é mendigo. Tá debaixo do viaduto. Tá aberto. Relocate na zona de segurança. Eu vou lá pegar o loot deles. Preciso. Tem uma máscara aí, galera. Máscara, hein. Máscara é importantíssimo. É, eu não tenho. Tô de máscara já. Tem placa aqui, ó. Pra alguém que eu sei que pegar, ó. Placa aqui, ó. Não consigo mais, não consigo mais. Tô no máximo também. Eu consigo, mas eu não vou eu. Vocês tão longe, cara. Vem aqui, cara. Tô no teu lado aqui. Vem, junta, junta, junta. Tô... 90 metros. Passa por baixo aqui, ó. Não passa pelo... A galera tá tudo aqui, ó. Eles tão tudo aqui em cima. Ataqueiro, cuidado. Vou pegar a minha... Minha grau aqui, ó. A gente vai ficar fora... Pô, a gente tem que ir andando, hein. Qual que vai ser a... O... Bora, 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 bora. Bora. Não deu, não deu. Não deu pra me pegar a minha caixa. Não deu pra me pegar a minha caixa. Ah, mas eu tô... Mas eu tô ao gosto, eu tô ao gosto. Vamos atirar, vamos atirar. Os caras tão lá em cima. Ah, ali no verde tem gente. Vamos pela esquerda aqui, ó. Vamos pela esquerda aqui, ó. Vamos pela esquerda aqui, ó. Ô, vizem, vizem. Vizem, vizem. Os caras tão ali na direita. A gente vai subir e a gente pega aí, vizem. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Não morre, não morre, não morre. Matei, 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 matei. Tinha um. Caiu direto, caiu direto. Tô calmo, tô calmo. Tem um monte de cara aí em cima na tua cabeça. Ponte. Tô aqui abastado, tô aqui abastado. Tem máscara aqui, moscão. Tem máscara aqui, moscão. Tem que pegar. Tá, não vou aí, não vou aí. Não vou aí que o cara tá aqui em cima de mim, não vou. Vem que dou cobertura, vai, vai, vai. Vai que dou cobertura. Os caras tem dois aqui, ó. Tem dois, tem dois. Tem dois aqui, ó. Tem dois, vá. Tá. Boonde aí, boonde aí, boonde aí. Me derrubou, me derrubou. Me derrubou. Me derrubou. Peraí que eu dei você só me proteger, ele. Ah, droga. Não tinha que ter subido, não tinha que ter subido. Gente, eu tô na safe aqui, quem se subiram? Tô indo aí contigo. É, fica normal, né? Tu indo pro high ground, né? Eles tão tretando, eles tão tretando. Pô, vamos ficar aqui atrás do caminhãozinho. Ó lá, tem cinco só? Só tem cinco, tá? Boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Aqui, 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 não. Aqui, ó. Aqui, atrás do caminhão, aqui, ó. Calma aí, calma aí. Derrubei um. Matei um. Calma. Só tem mais três. Só tem mais um, só tem mais um. É, 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 nós mais um, nós contra um. É. Gas is moving in. Acho que tá atrás do caminhão, mano. Derruba aí, mete aí! Aaaaah! Atirei! Porra! Ae, caralho! Ae, caralho! Ae, porra! Falei que a gente tem ganhado! Falei que a gente tem ganhado! Falei que a gente tem ganhado! Ae, mochila! Mochila matou no final! Falei que a gente tem ganhado! Mosca! Mochilinha! Boa, boa! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Tá pensando que... Porra! Mochilinha matou mais ainda, hein! Afinal ali, mochila! Ae, mochila! Hehehe! Coisa linda! Peraí... Tchau! Vibe todo!